E aí galera, quem está lá? E aí, bem-vindo de volta a mais The Binding of Isaac Rebirth. No último episódio, nós fizemos mais uma challenge. E agora, vamos para a próxima challenge, Demoman. Eu não lembro exatamente o que é essa challenge. Ah! Ah, essa challenge é legal. Eu sou o Dr. Fetus e eu escolho, eu determino quando eu explodo minhas bombas. Ha! Chupa essa. Envy, ou é Puraido. É o Puraido. Eu só me lembro que depois de um tempo, as bombas começam a dar bem menos dano. Tipo, elas começam a não matar os inimigos em um hit, o que não é muito legal. Então eu tenho que me focar em pegar mais dano, se eu conseguir. Se eu der sorte. Bombas vão ser inúteis para mim. Mas eu tenho um trinquete que faz eu dropar mais bombas. Legal. Oh, Demoman! Ah! Maldito. Tantas bombas! Arrra! Esse item deixa... Com licença. Ó, é isso que eu estava falando. As bombas não dão dano suficiente. Esse item deixa bem fácil achar as salas secretas. Ah, legal. Obrigado. Tem uma salada secreta aqui? Não. Tem uma salada secreta aqui. Arra! Isso quer dizer que eu posso entrar na loja de graça sem gastar uma chave? O que isso faz? Lemon Party! Uma boa pílula. Ah, de outra. O que é isso? Temperance? Eu vou ficar com Lemon Party. E mais alguma coisa? Não. Vamos ver o que tem na loja. Nada. Eu não tenho dinheiro. Então, não faz sentido eu entrar na loja. Ok. Vamos lá. Ah, se eu pudesse explodir isso aqui... Droga. Tá, vamos para o boss. A gente já gastou tempo suficiente aqui. Maldito. Boss! Do que flies! É, ó. Essas bombas não estão dando dano que eu gostaria que elas dessem. Mas fazer o que? Eu posso... Eu posso atirar bombas na velocidade da luz, então. Eu não posso reclamar. Essa é uma challenge bem divertida. E fácil. Bom. Relativamente fácil, né? Eu ainda... Eu acho que eu sou capaz de morrer... Do jeito que eu sou. Eu vou acabar me matando com minhas bombas. Eu vou passar uma secreta. Não. E que tal aqui, hein? Droga. Eu não posso... Olha só. Eles não morrem com uma bomba. Eu acho... Eu acho isso meio frustrante. Tem que conseguir mais dano. O que é isso? Remotivismes Legal O que é isso? Telepils Vou pra próxima sala Obrigado Fiquei meio desorientado ali Não 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 Arrá Que vem aqui Dem Maldito Monstro Ou double monstro E aí double monstro Foi um E foi dois Caso alguém Não saiba como eu consigo Explodir as bombas tão rápido É o item que eu tenho da barra de espaço Barra do gatilho Que quando eu aperto ele explode as bombas Então só pra Contextualizar Caso alguém não soubesse o que aquele item faz Eu não quero nenhum desses então Eu vou deixar como tá Olha o boss Quem é? Widow, double widow Que tanto boss duplicado hoje Tanto boss duplo Tão pouco tempo Oh damn Vamos lá, opa Muitas aranhas, muitas aranhas, muitos ninhos Nossa, aquela bomba não deu quase nada de dano naquele ninho A impressão é tipo A cada andar as bombas dão menos dano Ou são só os bichos que Tem mais vida Eu não sei Não sei Eu realmente não sei Eu não conseguia matar aquela última aranha Ela é muito evasiva Tava difícil, tava difícil Ai, esse vai até o útero Se pá além Além do útero O droga Oh, droga Eu não sei Oh não Eu tô preso aqui Como é que eu irei sair? Sai que item seria maneiro eu pegar Piro maníaco Daí imagina eu ia ter vida infinita Cara Vida infinita Só fica atacando bomba explodindo em mim mesmo Recuperando vida Que demais, que demais Ai, tacar osso na mãe Preciso matar esse boss aqui Mega fatty Eu tô dando tão pouco dano Meu Deus Fica em cima do Fica em cima do meu acidente ali por favor Lemon party Foi definitivamente o que deu mais dano aqui Speed, range Ah, droga Eu ainda me deito Eu ainda tô com pouco dano Eu quero mais Da grido Grido-san Quanto tempo Deixa eu te explodir rapidão aqui Olha só a minha super técnica Atire e explode Imbatível Oh demo Oh demo Oh demo Oh demo Ah demo Bom, ele está morto agora É, eu tô com pouca vida Obrigado Eu ainda tô com pouca vida Se alguém quisesse me dar um coração Eu agradeceria E aí Droga Droga Nossa senhora Estou atindo tipo muito rápido Voa até o outro lado da sala Oh demo Oh demo Oh demo Oh demo Ok, um coração One life left live Só vamos, cara, só vai, só vai Só vai, YOLO YOLO Dois de coração, show Eu só preciso recuperar um coração Ah, bosta, ah, bosta Usa, ah, ok Era um break sem saída mesmo Isso aqui é um break sem saída também Droga, droga Só vaza, vaza Eu preciso de um coração, por favor Demo Ô, demo Mas fica parado um pouco Obrigado Tá, que isso High Priestess Hanged Man Stars Stars Ah, um coração Obrigado E agora eu posso usar Isso Show Vou ficar com High Priestess, eu acho Olha só, eu peguei a Suicide King Mas eu não sei o que que ela faz Bom, vamos ver Né Só morre Ok Ah Eu posso pegar aquilo depois Ou não Ah, eu posso Beleza Que que o Suicide King Vá Eh What the fuck Suicide King me matou Eu não sei o que que eu esperava Pra falar a verdade Eu não sei o que eu esperava de uma carta Que se chama Fucking Suicide King Tá bom Vejo vocês de volta Onde eu tava Ok Eu tô de volta No Necropolis Um Eu tenho um coração vermelho Um monte de corações azuis Então eu acho que eu tô numa posição Meio que ok Talvez Se pá Eu gostaria de ter mais corações vermelhos Eu ia me sentir um pouco mais confortável Se eu tivesse Mais corações vermelhos Mas a gente nem sempre consegue o que a gente quer, né É a vida Coisas da vida Tá Se tu pudesse descer do teu cavalinho Eu ia adorar É só um favor assim Que eu tô te pedindo Não é Não é como se eu tivesse tentando te obrigar Descer dele Tu faz o que tu quiser, né O cavalo é teu A vida é tua Bom, eu matei o teu cavalo Então eu acho que Eu acho que tu não ficou muito feliz Enquanto a isso Ok Tu não tá nem um pouco feliz Enquanto a isso Ok As minhas bombas dão menos danos em mim Do que tu me dá Então Eu prefiro me explodir Do que deixar tu encostar em mim Maldito Eu preciso disso Ok Ah, maldito Ah Ok Tá Eu tomei bem mais dano Do que eu gostaria de ter tomado Eu tava com coisa quase cheia De coração azul, cara Poxa Ah Chateado Chateado E ainda tem mais três andares Possivelmente quatro Eu retiro o que eu disse Sobre esse ser um desafio fácil Eu retiro Completamente Isso é bem difícil Mas pelo menos eu peguei o calo Agora eu posso andar em cima de espinhas Então Yay Eu não peguei Eu não achei nenhum item Que aumentasse meu dano ainda Mas eu Eu tinha achado outro Suicide King Então Eu poderia ter me matado de novo Se eu quisesse Mas eu não quis Eu escolhi não fazê-lo Ai, ai Oh, olá Porque vocês não morrem Com uma bomba É o que eu gostaria Que acontecesse Legal, 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 legal Olá Eu nem vi aquela aranha Por sorte Ela se matou na minha bola De bandages É Eu tô jogando isso Há bastante tempo Meu cérebro já não tá Mais funcionando Tão bem Magician Será que o Magician Faz alguma coisa Eu não sei Ah, bosta Strength Oh, eu amo o Joker Oh, eu amo o Joker Ah, o Sol do Anjo Yeah Yeah Eu adoro a Sol do Anjo Tá Eu vou ficar com o Lemon Party É Se Pa Loja O que você tem pra mim? Ok Nada Que eu queira Particularmente Um coração Isso é bom Sempre bom Sempre bom Ok Vamos para A mãe E eu vou botar Lemon Party Aqui Ele não chegou a alcançar Nenhuma das portas Show Tá bom Ok Ok, né Como eu gostaria De dar mais dano Eu gostaria tanto De dar mais dano Pelo menos eu tenho Essa bola Posso usar Para minha vantagem Quase lá Quase lá Só mais um pouquinho É Yeah Yeah Bitch Vou pegar isso aqui Eu já fui na sala do Anjo Já Tá Vamos para o útero Então O que me aguarda Aqui Só quero o boss Gente É só isso que eu peço Eu não Preciso Disso tudo Malditos Oh yeah Balls Steal Balls Steal Vamos lá Boss Blastos Blastocisto Eu tomei dano Na minha bomba Sério Oh damn Tá Ah, sério que aquilo Não me acertou Aquilo não me acertou Aquilo não me acertou Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Morre Paro 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 Oh damn Oh damn Ok Ok Tá Show Perdi uns corações azuis Acontece Outro pretty fly Eu tenho exatamente a mesma quantidade de bombas e chave, sério Vamo lá, né Puraido Vem cá Puraido Vai tomar as bombas na cara Vê se tu gosta de tomar bomba na cara Ô bosta Fica fazendo spot de bomba na minha frente Toma no cu Ok Temperance Não me interessa Jesus Ok Ok Vem cá Double Zroth Não repara pra mim Você não é nada Você não é nada Consigo derrotar dois Zroth De fucking olhos fechados E outro Suicide King Que eu não vou pegar Eu vou manter a distância dele Suicide King é bullshit Bosta Não Ê Ê Ê Ê Ê Ê Bé Bé Ok Que isso Ah, isso é bom Tá, agora vamos descobrir Se o coração da mãe é o último boss Ou se eu tenho que ir pra catedral Eu espero que eu não precise ir pra catedral It lives Now Oh bosta Começando bem Começando bem Ow Morre Morre Maldito Para com os olhos Ah, isso dá tão pouco dano Essas bombas dão tão pouco dano Cacete Como eu queria que elas dessem mais dano Nossa senhora Jesus Oh damn Oh damn Oh damn Oh damn Oh desgraça Sai de perto Porra Isso é bem mais difícil do que eu lembrava que era Essa é uma challenge bem divertida E fácil Ok Tentativa 3 Tentativa 3 Tentativa 3 Tentativa 3 O que é isso? 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 O que é isso?